Muito bem, seja bem-vindo a mais uma aula de Sound Design com o Serum e nessa aula aqui a gente vai criar effects e ambiências psicodélicas, criaturas da caverna e da noite e se você se interessa realmente por Sound Design, você vai curtir demais a imersão em Sound Design com o Serum que vai rolar em breve, eu vou deixar o link abaixo da descrição aqui, vão ser 3 dias de imersão e ao final dessa imersão você vai sair com o seu banco de presets, com a sua cara, com a sua assinatura sonora essa é a nossa proposta, então vamos lá, Init Preset aqui porque nós somos amigos do Init Preset Maravilha, primeira coisa que a gente vai fazer, escolher uma onda aqui, eu vou aqui na Spectro vou pegar qualquer uma aqui, vamos ver essa Alien Spectro aqui já gostei, vamos colocar um filtrão aqui, eu vou escolher um filtro do tipo Band Pass 24 diminuir um pouco aqui, vamos aumentar esse Drive, vamos aumentar esse Fetch aqui, um pouco de ressonância legal, eu vou pegar aqui um LFO, vou escolher um Shape aqui, quando eu clico, eu seguro no Option e clico ele passa pelas Waves, pelos formatos aqui né, então eu vou pegar esse formato de Sign aqui, Side Chain vou colocar aqui, na minha Wave Table Position eu vou tirar o BPM aqui, para ele não ficar sincado vamos aumentar um pouco essas vozes aqui posso pegar esse mesmo LFO ou talvez um outro vamos pegar aqui o mesmo formato de onda vamos passando, estou clicando no Option, no Alt talvez, não sei o que é no Windows e a gente vai passando pelos formatos de onda, aqui ó, vários que eu já criei né vamos pegar um, pegar um outro aí, pegar esse mesmo e vou colocar aqui vou tirar o BPM escolher um pedaço da Wave Table aqui, que fica legal já gostei aqui eu gosto sempre de brincar um pouco com o Sync socar um pouco de Drive aqui, que essa onda está meio tranquila legal, vamos para a sessão de efeitos vamos colocar aqui, uma distorção, do tipo Down Sample que é um Bitcrusher dá para não distorcer demais a gente ajusta um tantinho bom aí e aí a gente vai colocar um compressorzinho para dar uma segurada, tem uns picos aí eu estou dando uns picos vamos puxar um pouco mais desse Threshold aqui ou ao contrário dá uma compensada aqui no Game tá bom, só para dar uma segurada mesmo e aqui a gente vai colocar um Delay agora vamos colocar um Ping Pong e aqui eu vou colocar um negócio mais mais maluco vou colocar aqui Doge eu vou colocar um tempo bem acelerado vamos colocar uns um para 128 um para 64 agora eu vou pegar um Macro e vou colocar aqui e vou puxar ao contrário então quando eu abrir o Macro ele vai descer a velocidade do meu Delay os dois ao mesmo tempo deixa eu dar uma diminuída aqui no filtro vou deixar ele fechado e vai só abrir quando abrir o Macro aumentar esse Feedback agora sim pegar outra onda doideira vamos lá de novo novamente vamos pegar um filtrão deixa eu pegar o filtrão e colocar aqui só para dar uma uma filtradinha extra vamos colocar no fim de todo mundo antes disso vou colocar na verdade um um EQ e no final eu vou colocar um Reverb do tipo Plate que é bem sinistrão um pouco de Low Cut agora o grande segredo está nos Macros então o Macro 1 ele já está controlando o Delay o Macro 2 eu vou colocar controlando a velocidade desse LFO aqui o Rate do LFO desse e desse vamos ver o que acontece vou pegar um outro LFO aqui e vou escolher esse aqui tá bom vou colocar para controlar o Pan vou tirar o BPM aqui também mais sutil um pouco posso colocar esse Macro aqui ao contrário fogumelos posso pegar esse aqui colocar aqui no SYNC e vou pegar esse aqui e colocar aqui no Pit no SYNC no SYNC E aí a gente brinca, tô mexendo aqui no meu... O meu controlador MIT, que já tá mapeado... E aí a gente brinca, tô mexendo aqui no meu... E aí a gente brinca, tô mexendo aqui no meu... Poderia colocar um filtro aqui diferente do tipo... Sei lá, um... Cadê, gente? Forma. E aí eu posso pegar... Vamos pegar esse macro aqui. Colocar aqui. Colocar aqui. E aí... E-mail chegando. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Posso colocar um Hyper Aqui também Eu pego um Macro Coloco aqui Então ele está fechado Só abre quando o Macro abrir Coloco aqui no Detune também Ah, dá para colocar Uma outra camada de efeitos Vamos colocar aqui também Pegar uma digital aqui Hyper Não, essa não Não, vou pegar a Spectral Vou pegar uma telefoca aqui Colocar, sei lá Vou até tirar o BPM aqui Vou colocar aqui Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.